Olá a todos, falo-vos diretamente do 12º dia de isolamento social, como lhe chamam, não é? Prisão domiciliária, na verdade é isso, pronto, mas chamam de isolamento social para não parecer tão mal. Mas o que eu sinto é que estamos todos a cumprir um castigo, depois cada um tem que pensar no que é que fez. No fundo é como quando castigamos os nossos filhos, não é? Vai para o teu quarto pensar no que fizeste, às vezes eles nem sabem bem qual das mil coisas que eles fizeram mal é que nos enervou, não é? Portanto, eles vão refletir assim de quê? Daquela parte em que atirei a sopa para o chão? Ou quando insultei o meu pai? Agora não sei, estou na dúvida. E nós também, no fundo, temos este tempo para refletir no que fizemos, não é? Alguém nos mandou estar aqui de orelhas de burro virados para a parede. Pouco falda. Isto vai ser uma das próximas medidas, pronto, também não queria anunciar-vos já isto, mas vai ser uma das próximas medidas do governo e com a razão, também não consigo contestar porque de facto temos visto muitos burros por aí. Mas hoje pela primeira vez senti necessidade de falar com alguém, necessidade de procurar um ombro amigo, um ombro, mas àquela distância de 1, 2 metros de segurança, porque até aí então, por acaso, isto tinha corrido bem, eu tinha desabafado aqui com os meus amigos cá de casa, não o meu marido e o meu filho, não entrou na lista de amigos cá de casa, já não. Ao fim do terceiro quarto dia já estavam na lista negra, mas tenho que falar, por exemplo, com o Woody. Só que eu acho um bocado artificial, não vos sei explicar bem. Acho assim um bocado plástico, nunca sei se ele está a ser sincero nas suas reações e estou um bocadinho de pé atrás com ele, por isso resolvi procurar agora amigos de carne e osso e lembrei-me de quem? Dos ouvintes da Renascença, claramente, são os únicos amigos que me restam. Todos os outros, como já me conheceram mais intimamente, perceberam que não valia a pena continuarem a amizade comigo. Portanto, vocês são tudo o que me resta neste momento para desabafar. E eu hoje queria partilhar com vocês um pensamento que me ocorreu, não sei se já ocorreu a mais alguém, é provável que sim, mas não tenho visto isto nas notícias e preocupa-me. Lembram-se de Viana do Castelo, não é? Alguns de vocês serão de lá, por isso obviamente lembram-se, mas não tem aparecido muito nas notícias, é bom sinal, quer dizer que não tem muitos infetados, ainda bem, mas há uns tempos aparecia muito por causa do prédio Coutinho. Lembram-se disso, não é? Com as autoridades a insistirem para os habitantes saírem, tinham todos que abandonar as casas porque iam demolir o prédio. A minha questão é o que é que se passará agora no prédio Coutinho? Continuam a dizer, saiam, saiam cá para fora, não sei o quê, ou não, agora é fiquem, fiquem, não saiam daí, já não vamos demolir. Por acaso gostava de saber, se conhecerem a situação e puderem dizer, é uma coisa que me anda a preocupar. Durante 23 horas do dia estou preocupada com os dados do Covid-19, mas depois consegui arranjar uma horinha para me preocupar só com o prédio Coutinho e é muito relaxante, porque de repente estou a pensar noutra coisa. Recomendo que procurem assim uma outra preocupação que vos possa atazanar e sempre se relaxam um bocado daquelas estatísticas todas e de quantas pessoas bateram a bota na China e não sei o quê. Não queremos saber, não é? Não queremos saber. Portanto, olha, estarei por aqui todos os dias, a partir de agora, fazer uma espécie de diário de bordo desta prisão domiciliária. Confesso que não esperava que fosse assim, eu esperava, era um sonho que eu tinha desde criança um dia ficar em prisão domiciliária, quem sabe com pulseira eletrónica. Pulseira ainda não temos, mas também pode ser que venha. E eu esperava que fosse por algum crime que eu tivesse cometido, pelos vistos não, foi assim uma coisa mais genérica para todos, não me sinto tão especial, confesso, mas de resto até está a ser uma experiência engraçada ver o sol aos quadradinhos e vejo de facto, porque há uns tempos tive a ideia peregrina de pôr redes nas varandas, aquelas redes para prevenir queda de crianças e tal, de segurança, e agora vejo de facto o céu aos quadradinhos, não consigo ver nada que não seja dentro de um quadradinho. Isto pode ser um pouco desesperante, mas por enquanto estou bem, não se preocupa. Estou bem? Um abraço, Udi.